Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 24 de fevereiro. Fixe sua alma em Deus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como um mundo a dar. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. João capítulo 14, versículo 27. O grande perigo da agitação dos nossos dias está em perdermos a nossa alma. Ou em outras palavras, perdermos o sentido da nossa própria vida. Perdemos o contato com o nosso centro, nosso verdadeiro chamado como pessoa, nossa essência, nossa missão, nossa tarefa neste mundo. Ao perdermos a nossa alma, tornamos-nos tão distraídos e preocupados com tudo, com tudo que está acontecendo em torno de nós, que acabamos fragmentados, confusos e inseguros, sem sentido, sem reconhecermos de fato quem somos. Jesus é muito consciente desse perigo e nos ensina. Tome cuidado para não ser enganado, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o único e o tempo está próximo. Lucas capítulo 21, versículo 8. Santa Teresa de Jesus afirma que uma das maiores vitórias do demônio é convencer alguém de que não é preciso rezar. Olha, vou repetir. Santa Teresa nos afirma que uma das maiores vitórias do demônio é convencer alguém que não é preciso rezar. Uma outra também vitória é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, que o inferno não existe, que não é pecado, que não existe pecado. Ou seja, quando o assunto é vida de oração, é preciso termos consciência de que se trata de uma luta espiritual e que, para vencermos, o único caminho é rezar, com ou sem vontade, feliz ou triste, animado ou desanimado, com dor ou sem dor, jamais deixar de rezar. Se eu escolho deixar-me guiar apenas pelo meu querer, corro o grande risco de perder o contato com a minha essência e passar por este mundo levada pela insegurança, sem saber quem sou, de onde vim e para onde vou. fixar nossa alma em Deus é um meio para a vitória contra todo o mal. Quando temos Deus nas nossas vidas, tudo é bom, tudo vai bem, porque nós somos norteados por Ele, pelos Seus ensinamentos. Tira Deus da vida, tudo se perde, tudo é confuso, não sabemos para que direção seguir. O mundo, a cada dia que passa, tem tirado mais e mais Deus. Deus já praticamente não existe para muitos desta geração. E olha o caos que está a humanidade. Tira-se Deus, o homem vira bicho. Meu paroco sempre fala isso, porque ele se perde. Nós somos corpo de carne, mas somos espírito. E a nossa alma clama por Deus, pelo Deus Altíssimo. Sem Ele, nós somos bússola quebrada, que gira, gira, gira e não chega a lugar nenhum. Oremos. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor e experimentar de novo a Tua graça a me tocar. Acalma, Senhor, o meu coração nesta hora e liberta-me de toda agitação, toda ansiedade, todo medo e insegurança. Dá-me a Tua paz e leva-me de volta à minha essência, pois é somente em Ti que eu confio e espero. Amém. Vamos repetir aquela famosa frase que o próprio Jesus ensinou à Santa Faustina? Jesus, eu confio em Vós. Deus te abençoe, que você tenha um lindo, abençoado e feliz dia.